Oi gente, hoje eu vou mostrar para vocês uma coisa que eu achei muito sensacional. A gente resolveu fazer um reservatório aqui em casa e a gente vai colocar esse reservatório embaixo da terra. E eu achei que apenas eles cavariam o buraco e colocariam o reservatório lá dentro e não funciona assim. Então eu vou mostrar para vocês esse método, que ele funciona para colocar reservatório, para fazer fossa, para fazer sumidouro, qualquer coisa que vá fazer abaixo do chão. E quero que vocês me acompanhem e vejam como isso é interessante. Primeiro eles cavam o tamanho do buraco, fazem este muro acima do nível do chão. Olha, ele fez a base, lá dentro está ainda com terra e eles esperam secar bastante e depois eles vão cavar este buraco lá dentro. E aí, esta base, ela vai descendo até chegar no nível que eles querem e só depois eles colocam a caixa. E eu vou gravar tudinho para vocês, para a gente ver como é legal isso. E olha, agora já, o rapaz já está cavando por dentro e ele vai arriando. Dá para ver como ele está bem, bem enviesado. A parte de cá já está mais baixa e eu vou mostrando algumas etapas para vocês. Olha, como já está agora. Vamos ver lá dentro como é que está ficando. Olha, como já está, tem uns 70 centímetros só para fora. Dá para ver que agora ele já está aparecendo bem no quilão aqui atrás, só na conversa, atrapalhando o meu vídeo. Gente, eu senti o negócio abaixando aqui. Interessante como ele vai dando umas abaixadinhas. Olha, já está quase cobrindo o menino, olha. Como é teu nome, filho? Alécio. Como? Alécio. Alécio? Alécio que está cavando isso aqui. Olha, agora só falta um pouquinho e a quantidade de areia que foi tirada aqui. E olha, já está mais alto que eu. Olha para isso. Pronto, terminou de cavar. Ele já está todo lá dentro do chão. Olha que legal. E agora vamos botar o reservatório e botar uma laje em cima. Vou tentar mostrar. Olhem, já colocou o tanque ali dentro. Está dando para ver que lá dentro tem um tanque e agora eles estão fazendo a laje. Eu vou mostrar para vocês que é interessante como que faz laje. Espera aí. Eles botam essas ripas e saem encaixando os tijolos, olha. Muito interessante isso. Eu não sabia como era. Olha. E depois da água, eu vou mostrar o tanque. na caixa do tanque instalado. O cano está vindo por esse lugar aqui, que é o cano onde está chegando a água. Olha a tampa, como é que já foi feita. Tem um buraquinho aqui. Olha o barulhinho da água chegando. Está quase cheio. Aqui fica a bomba, que vai ser feita uma casinha. Aí sai esse tubo aqui, olha. Esse tubo aqui, ele vai levar para a caixa que abastece toda a casa. Então, ele está vindo aqui, vindo, sobe aqui, passa aqui por trás dessa coluna e passa por aqui. E aqui, ele vai lá, olha. Vai lá para a caixa que fica ali em cima. E pronto. Acabaram-se nossos problemas com falta de água no final do ano. Aqui, todo final de ano, falta muita água. E como a gente mora em uma área de veraneio, o que é que acontece? Fica muita gente aqui no condomínio. E sem água da rua. Gente, é um desespero, porque a gente fica com medo de ficar sem água.